Solidária, aqui a ponte de dano, ele decolou, foi embora, rodou na mão Aí tá aqui ministrando, tá aqui no escritório, tá debaixo de você Olha lá como é que ele vai dominando, eles estão jogando o topo da campainha Oi gente, vontade de entrar na sua final é tão grande O Juliano vem me perseguindo nessa vaga Ele caiu de um touro, mas ele vem me perseguindo os outros e não tá deixando escapar não Não tô tão bem nesse touro que parece fácil E aí que a gente fala, manso igual um ganso, tranquilo igual um vindo Ele não dá uma chance